Júlia vem comigo. Galera, eu tô indo direto com a Maíra do Roblox de entregar pizza. Júlia vem comigo. Você tá jogando com quem? A Júlia. Minha irmã. Eu tô jogando. Vai explicar aí, pessoal. Gente, ó. Lado, ao outro. Eu torço à frente. Segue, segue, segue. Eu tô quase chegando aí. Quando a gente chegar, a gente vai ter um tiro novo. Eu sei. Porque na minha casa, a única coisa que tem é tipo um tesouro. Vem aqui. Ó, ficou mais claro. Tá ficando mais claro. Eba. Júlia, eu já cheguei na ilha. É, eu também. Vem pra esse teu lado. Qual? Aqui, ó. Eu tô aqui. Cadê? Vira a tela. Vira. Alta aí. Vem, amiga. Vem pra cá. Vem, amiga. Vem pra aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vem pra demorar pra gente ir no tesouro. Eu sei. Cadê? Posso sair. Eu não sei por que você tá com o cabelo colorido. Eu tô pulhando. Não vou fazer o que não é. Achar um tesouro. Achar um tesouro. Não passa dessa madeira Tem que cair no buraco Tem que cair no buraco Eu caí Eu acho que fez o buraco Tesouro Vai, vê se você consegue Eu ganhei um número aqui antes Eu não consegui Pai, eu ganhei mil e quinhentos moedas de novo Eu não consegui pegar Porque eu já tenho Ajuda, eu já peguei Eu já tinha pegado alguma vez Pronto, agora você está com dois mil Eu não vou tirar isso Espera Eu não sei, porque quando aperta pegar O teu sujo já vai Ou menos Agora, se você quiser Não precisar nada Tudo Tô perto de reiniciar Iniciar Eu vou Pronto Pronto E despedaça E você vai botar Oi, Júlia Iniciar Ih, eu tô assim, ainda tá Se eu pedo aqui uma pizza Olha só Essa pizza é especial Você ganha meu dinheiro Eu quero sair daí Eu quero sair daí Não, tesouro encontrado Essa aqui agora Vê se Aqui é a comida Tá mandando você sair daí Mas eu quero sair daqui Não, sai daqui primeiro Pra descer Ah, eu também tô Não tô acima De roupas Dê aí, Júlia Volta aí Ajuda aí Eu acho que se sair daí Vai sair dessa parte do tesouro Não, não Se voltar Não, não sei Pai, eu quero sair dessa parte do tesouro Esse é o tesouro, eu só vim de sair assim Não Não, ele ganha dois mil e três A gente ficou com zero e o Tão ficou com zero Ah Eu só vim aqui pra... Eu quero jogar outro jogo E se ele sair e voltar de novo? Sair do jogo e voltar? É, vem aí Júlia, vamos Mostra aí pra galera Mostra aí pra galera Como é que sai do jogo E entra no jogo Olha A gente Deixa o seguro Vem aqui, ó Nessa setinha O que vai é, Júlia? Júlia, eu quero alguém pra passar do jogo Quer? Sim Não A gente vai pra passar do jogo Vem aqui E aperte sair do jogo Aqui Sai Agora eu também vou sair? Sai Sai, você Ah, vamos qual jogo você vai escolher agora? Hum Eu não sei Nem Vamos dar uma olhada Eu vou procurar aqui no telefone E você vai conseguir descobrir onde eu tô Porque é só eu Pera, tá? Eu vou ver aqui o que tem Eu vou ver o que tem Ah, tem esse daqui que eu tava querendo jogar Só que eu acho que esse daí não tem nada não, né? Eu acho E esse daqui com E esse daqui com um... Ô, Júlia, eu quero ir ali pra cima que eu tenho uma coisa que eu quero ver Júlia? E esse daqui com um paque? Esse daí é tico, né? Não é aquele de construir Só que eu não quero esse não E esse aqui? Hum Eu também é tico Hum, tem aqui não tem nada Eu tô procurando uma aqui, só que eu não tô achando Ixi, eu acho que eu apertei... Não Não, sai Aperta de novo no... Vê um jogo Eu acho que é esse daqui, ó De jogar Galerinha, que a gente tá procurando um outro jogo pra gente jogar É esse daqui, dance off Bota no dance off Eu não sei, Júlia Agora Qual que é o dance off? É aquele de dança Qual é o de dança? Tu sabe, tu já viu Vídeo de gente jogando Opera Não vi Eu não me vi, lembro Não me lembro se tava no... Esse Ó Não me lembro se tava no esse O Estevão já jogou Ah, aquele De dança É O que é o próximo? Não tá Eu queria esse daqui, ó A gente joga depois É, a gente joga depois desse É Ó Não, não é aqui que procura É aqui que procura Tá vendo? É aí que procura Tá só na o que? Hum, que Júlia aí? É aqui Ó E a gente entra juntas Pronto, eu também vou entrar Esse E esse aqui da piscina? Não, não é de verdade Vou apertar Vou apertar Vai, aperta Aperta que você vai Você já tá no seu Nossa, o sistema já tá quase acabando Então eu não vou conseguir Participar Eu não vou conseguir Meu jogo tá bugado Pera, tá carregando Pera, tá carregando Vamos ver se a gente joga tudo mesmo A gente joga tudo mesmo Chega Não, 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 não than creative Não, não, não zak O que que eu faço? Não Ju, eu quero você Ai, joríngaram Não dá pra fazer de forma Essa aqui E o troço acabou de ir, né? É, qual é o seu tema? Qual é o tema? Qual é o tema? O negócio acabou de ir, então ele não vai ganhar. O pós-ponte primeiro vai ser... Juba and her... Não entendi. Essa é... Olha, dá pra esse menininho. Vamos fazer duas? Vamos fazer duas? Vou dar nenhuma. Tá bom? Eu só vou dar pra vocês. Eles colocaram a música da gente. Só que depois. Qual é o tema, meu irmão? Viu? É de escola. Aqui, ó. Que triste, que é escola em inglês. Tá joia? Que legal, vamos lá agora. Deixa eu dar um estrelas pra ele. Vai, Júlia. Já acho que eu não dá só duas estrelas. Vai, Júlia. Dá duas estrelas pra ele. Tá joia? Eu dei duas estrelas pra ele. Eu dei duas estrelas. Vamos lá. O próximo pós-pós-pós-pós é... E aí gente não tomou nada E você lê o papo, não gosta pra mim Eu faço um negócio muito Eu faço um negócio muito Eu sou uma cara nenhuma pra ela Porque ela não botou roupa de escola Nem eu Parece que a internet caiu Conequetar Conequetando Vai ter que entrar de novo De novo De novo A gente entrou juntos Agora a gente tá em time Não Gente, aparece junto com você Eu não sei Ó, pera A gente conseguiu entrar Qual é o tema, Júlia? Vamos ver O troço não quer carregar Vê aqui que eu tenho, Júlia O troço não quer carregar Isso não é tema O que é isso? Ó, pera aí Eu tô pronto Aperte Yes Yes Tá É esse? O vermelho? Isso Vou esperar Dez Dois Dois Estamos juntos Agora a gente vai Não vou sair Vai, Júlia Aperta Aperta Com essa blusa Dez Aí a área da menina Eu vou dormir Minha área Qual o cabelo ruso Eu vou usar Esse daqui Eu vou usar este Eu vou usar este Eu vou pintar meu cabelo Vai Quero marcar um setinho Eu vou pintar meu cabelo de Cadê? Esse é o azul escuro aqui Gostei dessa Gostei dessa O meu escuro Nossa Vou pintar Eu tô pintando meu cabelo Não tô pintando Não Você tá Assustou Aí você aperta pra pular E pulou E vai dar com a cor Pulhar Pulhar Pulei Olha Meu cabelo tá azulzinho E não vai conseguir Ah não Eu tenho que ir de novo O outro sai Pulha Aqui Não, não, não Ufa Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Tem uma morta aqui Achei Essa pessoa me bugou Não 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 Vou pular Vou reiniciar Vou reiniciar Vou reiniciar Um 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 Ah, ufa, eu nasci no onde eu tava O que que é o que é? Eu vou ver, eu vou aqui Ah, não dá pra entrar Eu fiquei preso lá Não, eu vou nesse aqui, ó Eu vou nesse E o que você tá? Você vai no de cabelo Eu tô aqui nesse dia, eu uso fones Eu vou botar um fone Ai, eu tô bonitinha Eu acho que eu vou botar um fone Bota, eu vou ficar no céu Eu só não bota porque eu misturei os cabelos Essa aqui é você Não É você É você, tchau Eu tô entrando, espera aí Tinha uma menina presa no peito ali Eu quero esse de gelo Eu quero esse azul Tem que apertar Vou botar um rostinho aqui Vou virar Cadê você, Julio? Cadê você, Julio? Puxou minha número, né? Eu tô em cima do lugar de fone Então, onde eu tenho fone e óculos? Eu tenho que entrar aqui, eu dou no lado de bustos Ah Eu preciso Pegar um fone Pronto Agora eu tenho fone Ah, não Ele ficou peso no meu cabelo Eu vou tirar Ai, tem outro segundo Ai, tem outro segundo Ai, tem outro segundo Não, outro segundo, Julio Não, não vou botar nada Ai, já perdeu o tempo Eu fiquei com o óculos meio bugado Eu queria ter tirado o óculos Eu só fiquei com o cabelinho fone Tem que ser rápido O primeiro participante é Eu come to dance off Free ship Start Dining And Win And Win Olha, menina Eu gosto disso aí, assim Ah É isso É isso Eu vi aquela pessoa lá, Julio Eu vi essa pessoa aqui lá Que não tava lá Eu acho que eu também esqueço Pera Eu não quero pagar Não, mas Tem o dinheiro que tem Isso daqui seria pra Ser bom Como ser a nossa vez Eu vou Eu tô tentando cheirar o X Só que eu troço o X Que está de baixo Pronto, conseguiu Ele dá assim É isso Aqui O que eu tô fazendo? Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando dessa menina Eu tô tentando dessa menina Eu tô tentando dessa menina Sai daí Tô tentando saindo É a dançando patinho Dança patinho É você! É você! Pulha pulha! 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 Essa vai ser aí! Essa vai ser! Eu vou descer o lado! Eu acho que eu vou cair! Vou cair, Julia! Eu tenho uma parada cair! Eu tenho uma dança aqui! Pronto! Acabou nossa vez! Nossa vez acabou! A gente está como grupo, tá Julia? Você faz isso comigo! Olha, essa menina! Que? Ela está com a dança! Eu pensei em uma banda de garagem bem diferente do que a maioria pensou! Elas pensaram em bandas de garagem de rock e essas coisas! O meu foi algo mais... Vamos ver! Não sei! O meu também! O meu também! Eu só tenho um pole! Cabelo azul! A próxima vez tem que ser mais rápido! É! 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 Eu não! É! É! Eu tenho um." Eu invoo nunca me sinto! Totalmente na nossa. Emprom Sabe devem ver com você. O que você vai comprar o que? Esses skates Então você vai usar eles É quando eu vou usar Olha, esse daí tem bateria É quando eu vou usar Olha, esse daí tem bateria Mas Elas são mais bonitas Eu não tenho nada Eu não tenho nada Porque eu ainda Elas são pop Elas são pop E acústicas Pronto, eu falei o que elas são Pop e acústicas Vamos na página de jogo Isso é incrível É incrível É que a gente tá jogando Mas Eu vou deixar Nenhuma que eu dava Não sei Eu vou deixar Nenhuma que eu dava Só nenhuma que eu dava Eu gostei Eu gostei Ah, então também vou botar 5. 5. 6. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 11. 12. 12. 15. 16. 21. 22. 22. 23. 23. 23. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. Eu vou esperar, eu vou esperar o tempo, eu vou andar Fica na minha ginásia Não! Por que? Não, tem que esperar o tempo Eu cá, vou ficar Eu tenho 14 points no céu Mas quase dando Olha eu atrás Um Yes! Doce É que ali é Ah, vou ser aquela Essa não Não, essa É Vamos ficar todo mundo, vamos pegar perto Ó, o tema vai ser Vai ser castre, sertanejo É É E Então vamos ver Qual é o nome? Aqui ó Aqui Quanto? Yes Uma Doce Nossa, eu tenho aqui Não vai ser Não vai ser Uma 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 Olha, a gente vai, como, Júlia deve trabalhar Gente, eu já estou aqui na roupa Eu vou na roupa então, eu quero ir no lugar que você ir Na roupa é fácil, deixa eu pensar Deixa eu pensar aqui Pode ser na roupa fácil Enquanto não sabia Mas acho que não parece nem que eu sou Vamos por... Júlia, eu vou botar muito menino Muito menino Vou botar muito menino Júlia, eu vou botar muito menino Eu já sei o que eu vou botar Eu já sei o que eu vou botar Vou botar esse Vou botar esse Júlia, cadê você? Eu sou Eu estou aqui Ah, essa é você? Essa roupa está boa Olha, eu sou essa daqui Eu sou essa daqui, ó Que está com um sorrisão Felizão da vida Coloca na calça Onde? Ali? Ali Caracol Essa daqui você aperta e não tem calça Eu não tenho que pôr o cabelo Ah, vou botar o cabelo Tá, já botei minha calça Eu vou botar essa Eu vou botar essa Eu quero na trânsula Eu quero na trânsula Eu vou botar você, Júlia Ah, não dou de cabelo? É, dou de cabelo Eu vou no de cabelo Porque eu vou no lugar que você ir Eu quero na trânsula Só que eu não sei onde tem trânsula Eu não sei onde tem cabelo que eu vou querer Mas eu vou botar seu transfer Eu vou botar tu, transfer Eu vou botar aquilo Eu vou botar E você vira uma trânsula legal Já sei Não sei por que eu estou me acende Eu já sei Quero, né? Eu já sei o que eu quero Ah, vou ter dois Vou ter dois cabelos Tá bugado meu negócio você é a única questão de cabelo eu tô aqui ó lá 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 você é essa que tá com esse cabelo aí eu tô seguindo você você é essa com a roupa verde né eu sou esse tá te seguindo tá eu tô aqui eu te pedi eu te pedi Juli eu não sei Juli eu te pedi ah você tá me de menina perto pra ti é você? eu sou a Rui ah você vai ser a Rui eu vou sair eu vou sair ela tá seguindo eu não vou seguir botar o que eu quero eu também não porque eu já consegui eu não fiz quatro três dois um ah então eu não consegui pôr nada eu vou seguir botar cabelo eu consegui botar roupa e cabelo eu demorei muito no eu não consegui botar cachote roupa e cabelo é antes nada embaixo porque eu já tava com a calça que eu achei interessante e aí e aí Se inscreva. 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 Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.